A CIDADE NO BRASIL Então, porque se eu deixo contato com o... com o... com o... com o gerente daqui, ele lata lá o... o banco aqui, né, mas não tô conseguindo ter telefone nenhum aqui. Então, eu tentei um aqui, mas só funciona de segunda a sexta. Beleza, então. Falou. Falou. Tchau, tchau. Vai vir, acho que vai vir aqui. O Cabo Matos conta que, como tudo aconteceu nesta tarde de domingo. Matos, como que foi essa ocorrência? Bem, nós recebemos a solicitação de que dois indivíduos estariam em atitude suspeita pela agência bancária, né. Foram passadas as características. Deslocamos até o local e os indivíduos, ao avistar em viatura, já empreenderam fuga. Um indivíduo detido nas proximidades, o outro adentrou a um veículo, o qual estaria aguardando esses outros dois próximos. Esse veículo se evadiu, porém, nós montamos um cerco e conseguimos abordá-los próximo à rotatória da Avenida Padre Vanessa. Uma boa pontinha de dinheiro recuperado por vocês. Sim, e os objetos aí, né, que comprovam a fraude que os mesmos praticavam. E dois caixas também na agência após, voltamos a verificar, violados, né. 13 mil mais. Foram aproximadamente 8 mil reais recuperados. É, ainda está sendo contabilizado isso aí, mas com certeza é por volta dessa quantia aí. Tá aí, portanto, mais uma denúncia, mais uma ação da PM aqui na cidade de Pirassununga e mais um chupacaba preso. Sim, e três indivíduos, né, já com passagens. É, não foi, não houve tempo hábil ainda pra se verificar, mas os mesmos já nos informaram que já foram presos e indivíduos que não são de Pirassununga também. Olha aí! Então, olha aí, que você vai... E aí, o Diret... Então, um churros é... ... ... ... E aí E aí E aí E aí E aí tá viu sim e e o Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite.